O que é isso aí agora? Isso aqui é mais uma etapa do processo para montar as vigas para fazer o baldrame lá do sobradinho Ah, estava enrolando o ferrinho, né? Tem que ficar com a draginha Agora eles cortam tudo no tamanho padrão, né? E faz a taliça aqui, ó medição e dobra e depois faz a amarração lá na viga Mais uma etapa do processo da construção de uma casa a gente pensa que é fácil cada processo de construção é uma tarefa que a gente tem que fazer, né? Na sequência Tá, isso aí, gente Oi, pessoal, vamos montar as vigas Oi, pessoal Ó, meu marido tá aqui montando as vigas para fazer a nossa sobradinha em nome de Jesus tá dando tudo certo Aqui tem que pegar no chito do boi também, viu? Fala aí com o meu pessoal do canal Vida na Roça com o Valdete, né, bem? É Tô só achando bom a musiquinha de fundo ó, escuta Vizinho toca viola Manda brasa aí, vizinho Não tá ouvindo não Quem sabe Como é que funciona isso aqui, beijo? Fica pro pessoal, chega mais perto aqui, Viviana Minha filha Viviana, hoje é minha cameraman Oi, gente, eu sou cameraman Hehehe Só tenho que fazer uma viga reforçada porque pra aguentar o sobradinho Então, um ferro de 10 milímetros Aí o estrivo com ferro de 5.0 que é pra dar resistência, né? Aí eu ponho ele de 16 centímetros um estrivo do outro Pra aguentar mesmo, né, bem? Pra aguentar peso, vou fazer mais duas lajes pra cima ali Vai ficar uma coisa boa pra dar visão lá pro rio inteiro Vai ver do todo lado O trem vai ficar invocado, então Imagina que show, né, bem? Só que eu participo de cada etapa Eu que corto a serragem eu que dobro o estrivo eu que monto a ziga e faço os buracos da vala Olha os buracos do negócio Aqui é uma primeira parte pra fazer o alicerce, né, bem? É Isso aí são as valas pra fazer o alicerce É cansativo que não é brincadeira, não Vai ser dois quartos Olá! Boa tarde a todos vocês aí meu seguidor do canal Vida na Roça com Valdete Estamos aqui nessa tarde de domingo linda, maravilhosa aqui na Chape É um prazer imenso estar fazendo vídeo cada vez melhores pra vocês Vocês aí que gostam muito de vocês aí mulheres e todos aí que gostam de flores de plantas Olha que lindas estão minhas rosas as rosas amarelas Olha que perfeição Coisa linda de Deus e as outras, ó Essa aqui Olha que maravilha essa roxa aqui Olha que linda Quero falar pra todos vocês que eu estou muito feliz que graças a Deus agora os filhos do meu marido estão dando ajudinha pra ele aqui e começamos a nossa casinha aqui e já furaram as valetas né, pra fazer o alicerce aí depois do alicerce vai começar já fazer as paredes pela graça de Deus Graças a Deus eu mais uma mamãe tenho orado pra Deus abençoar abrir porta onde não tem porta e da oportunidade pra gente estar construindo né, aí Deus ajudou que os filhos do meu marido se propôs a ajudar e estão ajudando Graças a Deus Deus abrindo mais portas de serviço pro meu marido que ele trabalha ele é autônomo né, mas Deus é da providência em tudo tenho certeza que Deus tá vendo, ouvindo nossas orações e pra Deus nada é impossível Ele já trabalhou já fazendo arrumando as ferragens né e agora semana que vem com certeza devem encher as valetas já ali dos alicerces eu vou tá mostrando pra vocês ali um pouco do começo dessa obra pra vocês vamos lá ver mais perto minha cameraman Viviane vou mostrar aqui ó como eu falei pra vocês ó já cavaram os buracos aqui ó aqui vai ser um um quarto aqui vai ser uma cozinha uma cozinha conjugada com a sala olhando assim presenta pequeno mas não é depois de pronto fica grande graças a Deus aqui nós pretende fazer uma varanda na verdade vai ser uma casa assim de duas águas mais pra frente quando a gente tiver condição a gente depois da varanda aqui a gente faz casa vira tudo casa e a varanda fica de lá aqui vai ter um banheiro social banheiro social aqui um quarto meu aqui né e no futuro vai ter um banheiro aqui vai ser um quarto suíte graças a Deus aí nós vai orando de cá e vocês vão orando daí nos ajudando com as suas orações viu estou muito grato a todos vocês que estão assistindo meus vídeos o meu muito obrigado a todos Deus abençoe cada um de vocês tchau tchau e um grande abraço tchau